aqui quem fala o vidro e hoje a gente tá aqui é mais um vídeo de Minecraft e hoje a gente vai eu vou mostrar uma coisa assim, eu vou tentar pelo menos ter uma série pra vocês de Dragon Ball esse é muito legal, é um addon tá, eu não consigo baixar mod então é e aí é isso galera eu queria fazer tipo uma série de Dragon Ball sem baixar mod, eu queria tanto, parece ser tão legal, só que aí não dá pra não fazer então vai ter que ser addon mesmo galera e eu vou fazer uma série bem legal mano, vocês vão amar essa série talvez eu traga algumas pessoas pra jogar comigo aqui mas eu acho que vai ser bem possível que não dê certo algumas pessoas pra, pra, né eu tô até pesquindo o Dragon Ball aqui ó, até as galinha mudou eu tô rouca, peraí olha isso aqui galera, olha isto isso aqui é muito da hora meu Deus, galera tem a roupa do Bios do Bios olha isso não é legal galera tem o Kaioken tem o Super Saiyajin tem o Super Saiyajin tem o Super Saiyajin tem o Blue eu vou mostrar pra vocês ó aqui ó, tá vendo o Blue aqui tem umas espadas essas coisas do Dragon Ball ó vocês podem ver aqui tem o Camino do Erraco aqui tem o Camino do Erraco eu vou mostrar pra vocês isso aqui que é a bola de neve só que é o Ki chama-se Ki aqui, né aqui tem as comidas que mudaram também aqui ó, pra voar eu vou mostrar pra vocês também a bússola nem pra eu mostrar porque ficou meio... não tá tão bem feito mais é legal pra caramba vou mostrar pra vocês isso aqui também que é o... aquele negócio do Master Kami vou mostrar esse aqui também galera ó pra esse e esse aqui ó deixa eu ver é esse aqui ó galera, vai ser muito legal essa série que eu vou passar pra vocês é muito legal vai ficar legal pra caramba peraí galera que eu vou... eu acho que mudou aqui não mudou? ah, mudou ó a cabeça de zumbi a cabeça é essa? sem cabeça o Dragão mudou acho que foi porque virou Shenlong talvez, né eu não tô conseguindo invocar o Shenlong então né galera Lágrima DQS bola de fogo também mudou mas só solta o foguinho pega o Adrender aqui ó transporte esse aqui ó esse aqui é o galho que errou mudou também os minérios ó esse aqui também vou mostrar pra vocês e aqui esse aqui eu vou deixar pra série esse aqui eu vou deixar pra série pra mostrar pra vocês tem muito mais tem muito mais aqui vou mostrar só essas coisas esse aqui galera o teletransporte ficou assim mas tá bem feito também não tá... pode falar que é horrível ó esse aqui é o quê? olha a música do Dragon Ball GT que é esse aqui esse aqui é o cabelo menor ó ele é um estrondo danado ó esse aqui é o é o casco da tartaruga ó fica um pouquinho lento esse aqui é o o negócio do o carinho lá eu acho olha só esse aqui é o o negócio do senhor caiu olha esse aqui é o negócio do o galho que errou agora eu vou mostrar pra vocês o grande o Scouter é muito legal olha esse aqui galera é muito legal o Scouter não dá pra medir poder não dá pra medir poder ainda parece que é muito legal o cara que fez muito bem feito aqui parece que eu tô medindo poder da galinha ó não dá pra medir poder é muito legal é muito legal é muito legal é muito legal o cara que mais você vai ter que me encerrar é muito legal é muito legal é muito legal o cara é muito legal é muito legal tem uma tê-ce eu tenho que ter Eu vou aumentar um pouquinho a força Tipo, eu vou aumentar de pouquinho Pela série, né galera Não vai ficar muito sem graça Eu vou até construir Talvez eu construa o templo Do senhor Karim Certo, eu não tenho certeza Mas talvez Galera Eu esqueci Eu tô tampando antes da hora Olha isso, galera Pau pá, pau pá Vem comigo Hora é agora Nossa, eu falei errado Eu ia falar Nossa, maior jankedom O que é isso? Olha, eu vou te mostrar 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 Estou bem em algum lugar aqui, mas gostaram? Tchau galera Isso foi só pra mostrar o que teria na série e muito mais Então, um abraço pra vocês Eu não lembro nem se eu tinha falado se se inscreva no canal Mas é isso Mas se eu não tiver falado, me desculpe, tá? É só fazer aí por mim, tá? É porque eu esqueci Aí, galera Se vocês gostaram, então Saibam que eu vou fazer o primeiro episódio agora E eu vou fazer dois vídeos em um dia só Ok? Então, falou Fui! Fui!